rapaz é o filho, boa noite Renato, professor Alexandre, qual o canal do Renato no Telegram ou Insta? Gostaria de comentá-lo se você tem um canal no Insta é 3838bitconheiro no Telegram, tem vários canais se você escrever Renato Renato, como é? Renato Renato38, Renato Boedo, aparece 10 10 canais com 20, 30 mil pessoas de golpe, 40 mil pessoas só pirâmide, mas eu acho que vai acabar chegando um cara em minha porta aqui, me dá um tiro porque mandou dinheiro pra mim e não recebeu de volta, não é isso ou não? Outro dia lá no grupo de alunos, alguém pôs lá você sabe se o Renato tá vendendo isso aqui? Aí eu falei, ó, a única coisa que eu sei que ele vende é a Avon tirando isso, eu acho que ele não vende nada mas os caras estavam vendendo investimento lá, no seu nome Mas eu não pretendo ano que vem eu vou deixar de ter Insta vou deixar de ter Telegram Telegram eu posso até manter mas Twitter, essas porra eu vou sair de tudo isso aí, velho vou deixar tudo inativo eu pretendo realmente fazer uma migração gradual aí pro nosso TR e mais ou menos no período eleitoral por abandonar as Big Techs, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu lhe digo com certeza ele quer o quê? O nome do grupo do Telegram? Tem tantos grupos aí, porra não é? Cadê? Pega no Bitcoin Blackpill Underline BR Bote aí Bitcoin Blackpill que você vai achar É um que tem Acabando a live eu ponho os links lá no meu canal do Telegram É um que tem uns 7 mil seguidores É um que tem uns 7 mil Se aparecer 20 mil é porque é golpe, né? Ó Eu vou pegar uma água e aí enquanto isso você responde o Júnior aqui, ó uma boa pra gente dar um giro aí nesse papo eu vou pegar um copo d'água Responde aí Renatão Referências de livros sobre masculinidade É O que é esse manda aí? E dieta Só cetogênica Ós É Fala aí Acho que os livros de masculinidade inclusive chegou um aqui Vai lá vai falando aí que eu vou pegar água Pode falar Tem três livros clássicos se você quiser ir nos clássicos do Brasil Tem o Nessa Hanlita E tem o livro do Hakun que são excelentes, né? Se você quiser ir internacionalmente Os livros seminais É da mulher da judia argentina lá O Homem Donado O do Rolo Tomasi Os três do Rolo Tomasi E A Greve dos Homens Que é da Ellen não sei o que lá Que é a psiquiatra lá dos Estados Unidos Forense Esses são os livros seminais pra você entender as três fases inclusive dos estudos masculinistas Esteve lá O nome da mulher lá O Homem Donado A Esteve lá também tem dois três livros excelentes Só que é lógico que é uma discussão da década de 70 Você não tem como comparar o que se sabia na década de 70 o que se sabia nos anos 2000 que é o Rolo Tomasi e a produção dos livros atuais Pessoal atual agora já tá 50 vezes à frente Em relação à dieta não existe uma resposta universal e perfeita pra isso Uma alimentação de um bebê não é a alimentação ideal de um idoso A alimentação de um homem não é de uma mulher E o mesmo homem a mesma pessoa com a mesma idade ele pode ter dez alimentações ideais a depender do objetivo dela Pô, um cara que eu fiz inclusive que eu fiz live o Super Xandão o cara falou muito mais disso do que eu Uma dica excelente de alimentação e você não dá porcaria de fórmula a seu filho se não for necessário Açúcar Alguém acha que açúcar tem algum valor nutricional? Açúcar é uma coisa que vicia Vicia como mais do que a maioria das drogas Prejudica mentalmente Prejudica hormônio Prejudica microbiota da criança Pelo amor de Deus Nós sabemos Todo mundo sabe intuitivamente que álcool não é uma coisa que faça bem Que açúcar não é uma coisa que faça bem Tá na Bíblia Jesus diz É jejum e oração Não é só cetogênica A cetogênica ela é muito eficiente para alguns objetivos Mas não é para a maioria das pessoas nem para todo o tempo Jejum é uma coisa maravilhosa Mas que se for para todo o tempo você vai morrer Não é isso ou não? Então eu acho que essa questão da dieta Vou dar meu palpite aqui Primeira coisa que você já vai eliminar um monte de problema é para de comprar produto industrializado tudo que você puder Tem coisa que não vai dar Mas você não vai conseguir café você não vai conseguir comprar lá do cara que moeu Tinha um texto cada vez mais difícil Eu nem sei se ainda existe o professor Fábio Souto que ele tinha um site que ele falava o que é comida comida vem em caixa comida vem em saco não é isso? Nós não sabemos o potencial dos microplásticos para a humanidade Hoje em dia 100% da população tem microplásticos nas fezes Agora os caras estão começando a descobrir que tem genocicógenos Eu vi um negócio um estudo que acho que está até em português Até na casca do ovo os caras estão localizando uma série de elementos do plástico Não, tudo A fezes de 100% da população População isolada da ilha Não é que o animal está só jogando fora Não De alguma maneira está assimilando aquilo Populações isoladas Como é o nome? Aquela ilha de sentinela lá Se você for lá vai ter microplástico na fezes do bicho porque ele pesca e come a porra Chega plástico pela praia o animal pesca o animal come ele come o animal Até as populações mais isoladas do mundo já tem microplástico dentro deles A gente não sabe ninguém sabe o efeito de longo prazo disso porque não existia plástico há 100 anos ninguém comia plástico há 100 anos Você estava falando dos livros lá eu não sei se eu não ouvi Sabe um cara que eu gostei acho que foi o primeiro primeiro foi aquele Schopenhauer aquele livro mais antigo mas eu gosto daquele Nessahan ali rapaz e é antigo é um negócio que já tem marinha é anos 70 pra 80 eu acho anos 80 acho que é não é 80 pra 90 mas tem criadores de conteúdos atuais esse livro do Raccoon vale a pena pesquisar inclusive ele bota o pdf dos livros que ele usa como referência tem um filme de tal tem vários caras aí produzindo o que? Eu tenho esse pdf aí eu não sei se eu ainda tenho eu vou mandar pro senhor pro e-mail aí você fica mandando lá no grupo do Telegram eu já postei esse livro lá no grupo mas eu não sei onde tá mais é tem vários conteúdos tem materiais interessantes se você quiser uma coisa interessante pra você entender o que significa a honra quais são os valores masculinos tem um livro do Jack Donovan que você acha fácil na internet também o Código dos Homens ele ensina quais são os valores masculinos e tal é um livro pequenininho em duas horas tipo assim esse Jack Donovan já se meteu em várias coisas meio polêmicas mas aquele livro ali coisas universais muitas pessoas não entendem quando eu falo de honra é porque não existem sociedades de dignidade e honra ou a sociedade privilegia a dignidade ele reconhece que a pessoa tem valor independente do que ele tenha feito ou ele reconhece honra que as pessoas tem um valor pelo que elas botam na mesa não é isso? apenas mulheres e crianças são amados pelo que eles são os homens eles são amados pelo que eles podem prover não é isso? incondicionalmente é só homem é só mulher e cachorro não, mas mesmo crianças tem pesquisas que já foram repetidas dezenas de vezes em dezenas de países você pega o menino com a mesma idade da menina e deixa no mesmo lugar sozinho desacompanhado com as mesmas atitudes e o homem em média demora cinco vezes mais pra alguém ver como é que ele tá e cinco vezes menos as pessoas abordam tipo um menino de cinco anos de cinco anos o tratamento já é totalmente diferenciado pela sociedade não é só mesmo a criança mesmo as mulheres os homens ele trata as meninas melhor do que os meninos se tivesse uma menina de dez anos pra apanhar o menino você ia tratar igual não é isso? você entendeu o autorizador o cara vai entrar se for a mulher não é isso ou não? existem existem várias coisas que estão no nosso comportamento intuitivo há gerações e que hoje não faz mais sentido você ficar se metendo em briga pra defender mulher que tem um gigolô dela ou o Estado pra se meter não é isso? não, e você vê você viu lembra aquele caso recente aí que o cara foi se meter lá foi teve a mão amputada você viu o cara tava com o facão lá cortou a mão dele fora e a mulher foi embora com o cara na bíblia tem todas as respostas mas esses livros são importantes pra você entender nosso comportamento animal o que é indulgência patológica todos nós temos isso o que é poliginia o que é hipergamia o ostro oculto o fato da mulher não o fato da mulher não a gente não conseguir saber quando a mulher tá menstruada o que que isso impacta no comportamento etnobiológico não é nem psicológico os animais que são assim são assim por quê? qual a consequência disso? agora eu vou dar um exemplo teve um policial aqui na Bahia essa semana que foi inocentado no júri ele em pé ele não tava com a saúde beleza mas ele ainda consegue andar falar direitinho com 100 anos e 6 meses ele matou um cara no bar quando ele tinha 98 anos certo? chegou a mulher pra tomar cachaça com os caras não estou dizendo não li os autos eu ouvi relatos de pessoas que inclusive estavam lá beleza? eu ouvi relatos pelos relatos que eu ouvi não tô dizendo que isso aconteceu tô dizendo que eu ouvi o velho tava tomando cachaça lá, cerveja, sei lá o que no bar e a mulher casada ou pelo menos com o filho dele de casa do macho tava lá tomando cachaça com o velho e com os outros velhos não é isso? provavelmente quem tava pagando essa bebida era a mulher ou o velho? hein? indulgência patológica não é isso? aí chega o cara gritando, alterando segurando ela que ele precisa trabalhar pra botar comida dele em casa e que ela vai tomar conta do filho dela não é isso ou não? você não é o marido da mulher e tem alguma razão o senhor concorda comigo ou não? aí o velho altera diz, não é assim que se trata a mulher tira a mão não sei o que lá não é isso? o cara vai achar bom e bonito hein? deu um empurrão no velho foi pra dar bicuda no velho o velho aguenta empurrão em bicuda com 98 anos hein? o velho com arma ele ia fazer o que? picola e bala pegou na perva lá na mulher e pegou o tiro no cara o cara morreu a mulher ficou fodida os filhos estão melhores agora? com a mãe aleijada e o pai morre? por causa da discussão de bala? hein? fez um grande serviço aos filhos dessa mulher com esse cara foi maravilhoso pra família hein? é se a lei fosse como antigamente o cara tivesse direito de matar essa mulher era capaz dos filhos estar melhores do que com a mãe dessa não é isso? hein? e aí e aí